E terminou este sábado o Festival de Cannes. A nossa Câmara esteve na Riviera Francesa para lhe mostrar um pouco mais sobre este grande evento. 71ª edição do Festival de Cannes. Estamos aqui onde tudo acontece com a Rose Palhares. Rose, qual é o maior desafio para ti que és responsável pelo único Fashion Lounge que existe aqui em Cannes? Não é agradar todas as mulheres, que é muito, muito difícil, mas fazer com que elas saiam daqui com um brilho ligeiramente diferente e que principalmente entendam o poder que nós as mulheres temos. O poder de sedução, o poder de fragilidade, que muitas das vezes ele passa despercebido, que eu acho que é essa a intenção, e que nós conseguimos mudar o que nós quisermos com um bom vestido, com um bom sorriso e com muita personalidade. Estes uma pessoa do mundo porque és angolana, és portuguesa, estudaste no Brasil e agora estás em Cannes. O que é que significa esta experiência para ti enquanto mulher e empresária? É muito importante para mim estar aqui, não só para representar o meu país, mas principalmente para inspirar outras pessoas, para que elas saibam que independentemente de onde nós viemos, de onde nós nascemos, de onde nós vimos, nós conseguimos chegar onde nós quisermos. Basta sonhar, basta trabalhar imenso. E se a Rose Palhares tivesse que ir ali para a passadeira, que tipo de vestido escolhia? Eu escolhia um vestido assim como o teu, em que a mulher pudesse sentir poderosa, sensual, principalmente glamourosa. E para mim é uma honra, porque eu nunca pensei em estar aqui, mas sempre sonhei alto. E para mim é uma honra,